Danilo, há quatro meses nós estivemos aqui na feira do Mangueirão mostrando o problema de espaço, onde as barracas dividem espaço com carros, motocicletas, bicicletas e os pedestres que vêm fazer compras aqui. Hoje o problema é outro. O esgoto corre livremente na feira e divide espaço com as mercadorias, como você vê aí nas imagens. Para tentar resolver os problemas, muitos comerciantes estão contratando serviços privados para tentar amenizar a situação na frente do comércio. Mas no final da feira também tem aqueles que sofrem, porque tudo que escoa aqui do meio da feira do Mangueirão vai para lá. Nós, lojistas, aqui sofremos já há muito tempo com esse caso aqui, com esse problema. E nós precisamos de uma ação da prefeitura, que eles enviem uma equipe para cá para tentar resolver esse problema, porque não dá mais. A carga tributária é muito alta, então nós temos a nossa loja e tudo isso aqui atrapalha o comércio aqui. E essa feira realmente precisa de uma atenção voltada para essa área. Nós também conversamos com uma senhora que tem comércio em frente à loja do senhor José Ramos, que mora no mesmo local onde ela consegue viver daquilo que ela vende nesse comércio. Só que ultimamente está sendo muito difícil, porque com o esgoto que corre livremente em frente à casa dela, além dela adoecer frequentemente, ela tem prejuízo nas vendas, porque ninguém quer parar e comprar aonde tem esgoto. Eu mesmo já fui para o hospital não sei quantas vezes por causa do odor desse esgoto aqui, que protege a nossa saúde. Inclusive está aqui, olha como está esse esgoto aberto aí, está uma imundícia aí. Aí quando chove mesmo, enche aqui tudo e fica cheio de bicho aí. E as pessoas já foram para várias vezes no hospital, porque o lixo vem acumulando de lá, da feira vem parar aqui. Essa é a realidade aqui na Feira do Mangueirão, uma feira tão importante para São Luís, que há mais de 20 anos atende bairros aqui da região do Turu, de Vinéia, Arassagia, Olho d'Água. Uma grande parte da população vem fazer compras aqui, mas infelizmente não consegue encontrar um local apropriado e com condições sanitárias para fazer uma compra livre de contrair doenças. E como a gente costuma dizer, com respeito àqueles que trabalham e sustentam suas famílias nas grandes feiras da capital. Eu volto com você, Danilo Kixaba.